O Rio Branco era um homem pragmático, e o pragmatismo dele explica os sucessos que ele teve em política externa. E ele era imbuído, quer dizer, ele não era um principista, o único princípio básico, essencial dele, era a defesa da soberania nacional. E na época, no final do século XIX, começo do século XX, muitas vezes, quando se falava em soberania nacional, a palavra honra também significava a mesma coisa. Então, muitas vezes, o discurso da época lesse honra nacional, então ele estava muito preocupado com a defesa, vamos dizer, entre aspas, da honra nacional, que significa da soberania nacional. E a soberania nacional significava, de um lado, a definição de fronteiras. Quando ele assumiu todas as fronteiras, nós tínhamos alguns tratados assinados, mas a delimitação no terreno, que não era algo fácil de ser feito, em meio a florestas, numa época que os meios de transporte eram precários, não existiam os métodos tecnológicos de demarcação que existem hoje, como o GPS, tinha-se que marcar com teodolitos, a partir de pontos físicos, muitas vezes, difíceis de localizar. Então, o tratado era uma coisa, a delimitação era outra, e ele conseguiu praticamente delimitar toda a fronteira brasileira. Então, ele definiu o espaço nacional brasileiro, o que é essencial para a existência de um Estado. E, de outro lado, isso em relação aos países vizinhos. Em relação a esses países vizinhos também, ele adotou uma política de não intervenção nos assuntos internos, o que hoje é algo banal, mas que na época era algo novo, porque durante o século XIX, ocorreram vários conflitos em países vizinhos, e do Brasil com países vizinhos, muitas vezes, no caso contra Rosas, por exemplo, houve a Guerra do Paraguai, quando o Solano Lopes atacou o Brasil. Então, todos esses conflitos, e o fato que os países vizinhos ainda não tinham Estados definidos, estavam em construção, os seus Estados nacionais, criavam um clima de instabilidade, que acabava, de um modo ou de outro, levando o Império a participar desses acontecimentos. Então, intervir em assuntos internos de outros países, mas não aliado a correntes internas desses outros países. Ou seja, não era um país em relação a outro país, mas era o Império se posicionando em relação a lutas internas de países que não estavam claramente consolidados, como o Uruguai, a Argentina na década de 1840, 50, enfim. Então, essa era a tradição. Mesmo no início da República, houve um certo intervencionismo por parte do governo Floriano Peixoto, em relação ao Paraguai. E o Rio Branco, quando assumiu a chancelaria, o Rio Branco era barão. Ou seja, ele era um homem que vinha do Império, que tinha a cultura do Império. O pai dele tinha sido um dos maiores estadistas do Império, José Maria da Silva Paranhos, o visconde do Rio Branco. E ele trazia toda uma cultura, uma lógica, supunha-se que ele atuaria de acordo com a lógica do Império. Em algumas coisas ele atuou, efetivamente. Por exemplo, na questão da garantia do espaço nacional brasileiro, da utilização do critério do último ocidentes. Mas, por outro lado, ele inovou em relação, por exemplo, à não internação nos assuntos internos. E isso, por sua vez, remete a uma outra dimensão do Rio Branco, que é pouco conhecida, que o Rio Branco era um homem preocupado com o imperialismo das grandes potências na América do Sul. O Rio Branco tinha sido cônsul na década de 70, desde a década de 70, ficou quase 20 anos como cônsul na Inglaterra. Depois serviu em Berlim. Ele assistiu a segunda metade do século XIX. Ele assistiu o expansionismo europeu, assistiu a partilha da África. E ele viu como funcionavam os mecanismos do imperialismo das grandes potências. E na análise dele, e isso ele traz quando assume a chancelaria, ele dizia o seguinte. A instabilidade política, as lutas internas dos países na América do Sul, que era relativamente comum na época, no século XIX, até final do século XIX, mesmo no caso do Brasil, no início da República, essas guerras civis, ao atingir interesses de cidadãos, comerciantes, banqueiros, etc., das grandes potências, criavam pretextos para essas grandes potências intervir nos assuntos internos dos países. E ele temia que essas lutas, essas guerras, as disputas políticas, a instabilidade política, desse pretexto para intervenções com fins territoriais, como, por exemplo, no caso da África, que foi partilhada pela Europa. Então, o Rio Branco, quando ele assume, ele assume com um objetivo claro, que é fazer uma política em relação à América do Sul, contribuindo para a estabilidade política da América do Sul. E como contribuir para a estabilidade política da América do Sul? De modo a evitar uma intervenção das grandes potências. Evitando estimular revoluções, rebeliões contra governos instalados. E aí ele estabelece uma política de que a diplomacia brasileira sempre irá apoiar os governos instalados constitucionalmente, independente se fossem governos mais próximos do Brasil, mais amigos ou menos amigos. Essa é a política dele, é uma política de preocupação com o imperialismo, que naquele momento, em 1902, 1903, 1904, era um imperialismo, a ameaça na América do Sul era por parte do imperialismo europeu. E aí ele faz uma transição política, que na verdade não é nova, vem desde a década de 1870, de uma aproximação em relação aos Estados Unidos. Por quê? Porque ele vê nos Estados Unidos, que não ameaçavam a América do Sul naquele momento, a influência norte-americana alcançava a América Central, mas os Estados Unidos tinham interesse em estar presentes na América do Sul, mas não tinham meios para isso, ele via, numa aproximação Brasil-Estados Unidos, uma forma de se contrapor ao poderio do imperialismo europeu. Então, ele faz uma leitura muito específica, vamos dizer assim, da doutrina monra. Quer dizer, ele praticamente induz os Estados Unidos, e aos Estados Unidos interessava isso, mas induz os Estados Unidos a assumir uma dimensão da doutrina monra, não apenas de defesa dos interesses norte-americanos, como era originalmente, mas de defesa do que seria o interesse do continente, de evitar um intervencionismo europeu. Então, o Rio Branco é uma figura muito rica nesse sentido. Ele traz o pensamento dele, a lógica dele, é uma lógica que vem do século XIX, essa lógica vai terminar com a Primeira Guerra Mundial, quer dizer, a Primeira Guerra Mundial, mas o Rio Branco já está morto. Ele morre em 1912, a Primeira Guerra Mundial começa em 1914. Mas ele trabalha com uma lógica do século XIX, que ele viu na Europa funcionar, viu relações internacionais, e faz, atualiza essa lógica. De certa forma, é uma realidade que vai ser a realidade, eu como historiador vejo isso, do Itamaraty durante o século XX, quer dizer, a capacidade do Itamaraty, de um lado, da política externa brasileira, de um lado, de preservar certos eixos e diretrizes fundamentais, que dão continuidade a essa política e, portanto, dão uma maior eficiência, e, por outro lado, de se modernizar e se adaptar ao mundo que muda. Ou seja, não há mudanças radicais, mas também não há imobilismo. E o Rio Branco, ele é o fundador dessa, eu vejo, é o fundador dessa prática. E também em relação à própria Argentina. Quer dizer, a Argentina é um país que hoje é estratégico para o Brasil, ontem foi estratégico e, certamente, amanhã será estratégico. Ou seja, a Argentina sempre foi muito importante para a história brasileira. A Argentina, até o Barão do Rio Branco, era visto como o inimigo potencial em relação a que haveria um dia, haveria uma guerra, contra o qual haveria uma guerra. Isso, do lado argentino, também ocorreu mesmo. A Argentina havia sim o Brasil. O Rio Branco é o primeiro que, chanceler, no cargo de chanceler, não que no passado outros homens não tivessem tido essa visão, mas homens públicos brasileiros, mas de uma forma isolada, mas é o primeiro chanceler que implementa uma política consciente de aproximação com a Argentina no contexto, exatamente, de buscar uma estabilidade na América do Sul. Afinal, a Argentina era, na época do Barão do Rio Branco, a grande potência da América do Sul. Era um país economicamente mais forte que o Brasil, militarmente mais forte que o Brasil. E, em lugar de ver a Argentina como o inimigo contra o qual a guerra era inevitável, o Rio Branco tenta fazer aproximação. É dele a primeira proposta do pacto do ABC, Argentina-Brasil-Chile. Quer dizer, os três maiores países da época da América do Sul, maiores em capacidade militar e econômica, que teriam uma atuação conjunta exatamente para manter a estabilidade. Então, o Rio Branco era, nesse sentido, um pouco um visionário. Ele esteve, nesse sentido, à frente da sua época. Tanto é que, do lado argentino, houve resistência, e, afinal, o ABC nunca chegou a ser implementado da forma que ele pensava. Toda figura pública também tem o seu adversário. Não existe figura pública unânime. A única figura pública unânime é o ditador, claro, porque ele se impõe pela força. Então, o Rio Branco, na sua época, também teve críticos. Só que, com o passar dos anos, a construção da figura do herói Rio Branco, o elogio da atuação dele, etc., foi se esquecendo um pouco disso. Mas, na verdade, os críticos dele eram poucos. Qual era a crítica maior ao Rio Branco? Por exemplo, teve uma crítica do Rui Barbosa. O Rui Barbosa divergiu da incorporação do Acre, porque, ao incorporar o Acre, no processo de negociação, o Rio Branco fez uma concessão pequena de território para a Bolívia, de modo que a Bolívia pudesse ter um território que era brasileiro, na fronteira com Paraguai e Bolívia, de modo que a Bolívia tivesse acesso à Lagoa Negra, e a Lagoa Negra, por sua vez, dá acesso ao Rio Paraguai. E a Bolívia, que já era um país mediterrâneo, resultado da Guerra do Pacífico, do século XIX, dessa forma poderia ter acesso ao mar, navegando pela Bahia Negra, Rio Paraguai, até chegar ao Rio da Prata. E o Rui Barbosa era contra. Então, o Rui Barbosa, por exemplo, nesse ponto específico, criticou o tratado do Acre, dizendo que o Acre era mesmo brasileiro, que o Brasil não deveria ter feito concessões nenhuma, nem ter dado uma indenização monetária, como foi dada à Bolívia. Havia também alguns jornalistas. E os poucos jornalistas que eu criticava era basicamente pela questão que o Rio Branco gastava muito dinheiro. Era a crítica do gasto. Na época, existia um ditado, inclusive, meio de brincadeira, que dizia assim, haja tostão, seu barão. Quer dizer, tostão era a unidade básica da moeda nacional na época. E, quer dizer, a unidade básica era o real, mas popularmente era o tostão. Então, na verdade, por quê? Porque o Paraná do Rio Branco, para implementar uma política externa, ativa, ele abriu representações diplomáticas e também teve que gastar dinheiro, evidentemente. E os gastos que ele fez, inclusive de melhoramentos no Rio de Janeiro, o próprio Itamaraty, o arquivo do Itamaraty, a mapoteca, que estão entre os melhores do mundo em termos de documentação, de riqueza de informação. Nós temos material até de Portugal, do século XV, quer dizer, que veio com a biblioteca de Dom João VI. Tudo isso que estava desorganizado, que o Branco organizou, construiu o edifício, reformou, etc., fez a biblioteca. Isso custou dinheiro, evidentemente. Então, a crítica é que o Barão gastava muito, mas não havia nenhuma crítica maior de fundo. Mesmo o grande adversário dele, no plano profissional, que foi Oliveira Lima, o embaixador Oliveira Lima, Oliveira Lima, na verdade, ficou crítico do Barão do Rio Branco por questões pessoais, particulares. Quer dizer, ele queria ir para um determinado posto no exterior, para a Bélgica, e não conseguiu. E aí, ele se afastou do Rio Branco. Manteve uma postura crítica em relação a algumas atuações do Rio Branco, mas quando o Rio Branco morreu, ele escreveu um artigo sobre o assunto, que é um elogio à figura do Barão do Rio Branco. Mesmo na Argentina, onde o Barão do Rio Branco teve um dos momentos mais duros, ele viveu um dos momentos mais duros na história das relações bilaterais entre o Brasil e a Argentina, que foi a questão com o Cebajos, o chanceler argentino Cebajos. Quando ele morreu, na Argentina, a imprensa publicou artigos, primeira página, etc., também elogiando a figura dele. Então, quer dizer, a crítica ao Barão, claro, nenhuma figura é consensual, é unânime, mas era bem pontual, e não era de fundo a atuação diplomática dele. Eram questões básicas desse tipo. O legado do Barão do Rio Branco, primeiro, acho que tem um legado para os diplomatas brasileiros. quer dizer, ou seja, a defesa dos interesses nacionais, o patriotismo, o sacrifício pessoal, ele, por exemplo, morou no Palácio do Itamaraty, a sua vida pessoal sempre foi muito sacrificada pela questão de representar o país, ele sempre teve essa preocupação, e defender os interesses do país. Então, acho que o Barão continua sendo, embora não seja o único diplomata brasileiro, que mereça ser, vamos dizer assim, um referencial para as novas gerações de diplomatas. O próprio pai dele é um referencial, posteriormente a ele, nós tivemos grandes diplomatas, nós tivemos, inclusive, diplomatas pouco conhecidos, mas que se sacrificaram pelo serviço, etc. Mas eu creio que o Barão é realmente o maior referencial, porque ele inovou administrativamente, ele ampliou o ministério, ele deu os instrumentos para o funcionamento da política externa, e recuperou no exterior a imagem nacional que estava comprometida com o início da república, com as guerras civis. Então, tem esse lado interno, vamos dizer, da chancelaria brasileira, que é realmente o Barão do Rio Branco. Em relação à política externa, à política de Estado, o Barão do Rio Branco, claro que não se pode pegar, buscar no Barão do Rio Branco, com resposta a todos os problemas atuais, porque, evidentemente, a realidade era outra, e muitos dos problemas que existem hoje sequer se pensavam à época. Mas algumas diretrizes, como as boas relações com os países vizinhos, na América do Sul, e a política pragmática, quer dizer, uma política de saber qual é realmente a força, o poder nacional que o Brasil tem. Utilizar esse poder na defesa dos interesses nacionais. porém, ou usar em alguns aspectos, além desse poder, recorrendo a argumentos, por exemplo, jurídicos, que é outro aspecto dele importante, quer dizer, um país que não tem ou não usa a força militar como um instrumento de política externa, tem como seu outro instrumento o direito internacional. Então, por exemplo, as diretrizes de aproximação da América do Sul, não intervenção nos assuntos internos de outros países, o reconhecimento do eixo estratégico Brasil-Argentina na política externa brasileira e utilizar as contradições entre as grandes potências, quer dizer, para defender os interesses nacionais e, ao mesmo tempo, saber o limite, ou seja, não confrontar a grande potência, mas também não ser submisso a elas. O pragmatismo do Barão do Rio Branco eu acho que é a grande lição considerando esse pragmatismo, sempre considerando alguns grandes eixos na defesa dos interesses nacionais. Gorão do Rio Branco Larga Arsântico Larga 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 abeim Bay dogs Maps Arsântico Larga Legenda por Sônia Ruberti